Vou desistir Já te dei chances demais Só que você não quer Não sei o que é que você tem Não pode ver mulher Tentei de tudo com você Mas você não muda Mentiroso Ela não era só mais um herói Nunca assusteu Me diz quanto a toda a verdade Como aconteceu Não é melhor nem me dizer mais nada Que eu tô com longe de você Vai mentir pra ela Fique aí com ela Nunca mais vai tocar no meu corpo Me desculpa mas eu tô com longe de você Vai mentir pra ela Fique aí com ela Nunca mais vai tocar no meu corpo Me desculpa mas eu tô com longe de você Me desculpa mas eu tô com longe de você Não sei o que é que você tem Não pode ver mulher Não pode ver mulher Não pode dizer mais nada Não pode dizer mais nada Que eu tô com longe de você Vai mentir pra ela Fique aí com ela Fique aí com ela Nunca mais vai tocar no meu corpo Me desculpa mas eu tô com longe de você Vai mentir pra ela Vai mentir pra ela Fique aí com ela Me desculpa mas eu tô com longe de você Me desculpa mas eu tô com longe de você Não me larga que se não Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo o coraçãozinho com as mãos Olha só Tô eu aqui de novo Você não esperava que eu pudesse aparecer São quatro horas da manhã E o seu nome não saiu da minha boca De meia em meia hora eu falava de você Meia em meia hora bem Meia hora bem, meia hora mal 24 horas de saudade Em um dia só Em um dia só Não me larga que se não Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo o coraçãozinho com as mãos Fazendo o coraçãozinho com as mãos Não me larga que se não Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo o coraçãozinho com as mãos Linda Alô Linda Alô São quatro horas da manhã E o seu nome não saiu da minha boca De meia em meia hora De meia em meia hora eu falava de você Meia hora bem, meia hora mal 24 horas de saudade Em um dia só Em um dia só Não me larga que se não Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo o coraçãozinho com as mãos Não me larga que se não Você vai conhecer o meu lado chorão Tocando violão no seu portão Fazendo o coraçãozinho com as mãos Banda Loba Banda Loba Te caí Eu errei Te perdi Vacilei Desculpa Pois te magoar Eu bebi Nem sei como explicar Eu bebi Nem sei como explicar Sai daqui Não me venha com essa desculpa De que perdeu E beijou aquela vagabunda Eu odeio Eu odeio traição Você não vai ter meu perdão Eu odeio traição Você não vai ter meu perdão Já aprendi Já aprendi E não vou mais quebrar minha cara Espere aí Vai sofrer e me ver com outro cara Amor Por favor Por favor Não vá Se você me deixa só Eu vou virar Diz pra mim Diz pra mim que vai voltar Não 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 dá Nunca mais vou te enganar Não 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 dá Viver sem você não dá Não dá Não dá De que perdeu E beijou aquela vagabunda Eu odeio traição Você não vai ter meu perdão Eu odeio traição Você não vai ter meu perdão Aprendi E não vou mais quebrar minha cara Espere aí Espere aí Vai sofrer e me ver com outro cara Amor Por favor Não vá Se você me deixa só Eu vou te brigar Diz pra mim que vai voltar Não 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 dá Nunca mais vou te enganar Não 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 dá Viver sem você Amor Por favor Não vá Se você me deixa só Eu vou te brigar Diz pra mim que vai voltar Não 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 Nunca mais vou te enganar Não 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 dá Viver sem você não dá Não Não dá Não dá Te traí, eu errei Te perdi, vacilei Desculpa por te magoar Eu bebi, nem sei como explicar Banda Luba Agora que eu tô provando o sabor de outra boca Que eu tô feliz amando outra pessoa Você me liga Perdeu, eu fiz de tudo pra ficar contigo Mas você preferiu os seus amigos Me fez sofrer Vacilou Dei várias chances, mas desperdiçou Por muito tempo você me enganou Não quero mais Eu tô feliz Me deixa em paz Não me ligue mais Chorar Sofrer Nunca mais por você Meu novo amor É melhor que você Chorar Sofrer Nunca mais por você Meu novo amor É melhor que você Ahá, ahá, ahá Nunca mais por você Ahá, ahá, ahá Perdeu Eu fiz de tudo pra ficar contigo Mas você preferiu os seus amigos, me fez sofrer Vacilou, dei várias chances, mas desperdiçou Por muito tempo você me encantou, não quero mais Eu tô feliz, me deixe em paz, não me ligue mais Chorar, sofrer, nunca mais por você Meu novo amor, é melhor que você Chorar, sofrer, nunca mais por você Meu novo amor, é melhor que você Chorar, sofrer, sofrer Meu novo amor, é melhor que você Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora, na cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fontes rasgar E uma coluna eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora, na raiva E naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas eu fiquei por mim e vi que eu te amava Mas foi na hora, na hora, na hora, na hora, na raiva Em minhas mãos agora, na cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fontes rasgar E uma coluna eu vou ter que colar Mas foi na hora, na hora, na hora, na hora, na raiva E naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas eu fiquei por mim e vi que eu te amava Mas foi na hora, na hora, na hora, na hora, na hora, na raiva Banda Aruba Tava fugindo da bitch, entrei na favela Encontrei ela, ela toda bonitinha De roupa colada em melissa amarela Daí parei minha nave, vi que ela tava afim No volume mais alto, o chimpu em me segui Tava fugindo da bitch, entrei na favela Encontrei ela, ela toda bonitinha De roupa colada em melissa amarela Daí parei minha nave, vi que ela tava afim No volume mais alto, o chimpu em me segui Quando te olhei, eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver junto, um grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela É você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Anda, a roupa Tava fugindo da bitch, entrei na favela Encontrei ela, ela toda bonitinha De roupa colada em melissa amarela Daí parei minha nave, vi que ela tava afim No volume mais alto, o chimpu em me segui Tava fugindo da bitch, entrei na favela Encontrei ela, ela toda bonitinha De roupa colada em melissa amarela Daí parei minha nave, vi que ela tava afim No volume mais alto, o chimpu em me segui Quando eu te olhei, eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver junto, um grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei BANDA ALOPA Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Nos amar e então Então eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim Oh Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer E às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Porque eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esquecerei jamais Então eu volto a dizer amor Eu digo assim Eu digo assim Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim O pensamento é a vida Por isso eu vivo Pensando em você E o amor que eu sinto É inesquecível Você precisa saber Te amo e te quero paixão Nunca deixarei de te amar Pois sem você a vida não tem sentido Está tão ruim Princesa Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim Oh E às vezes quando eu durmo Eu sonho com você Com seu jeito tentador Mas se você voltar pra mim Te juro, princesa Te darei todo o meu amor Te amarei mais que tudo Nunca deixarei de te amar Pois sem você a vida é um absurdo Volte pra mim Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim Banda Banda A Lupa